Poxa, sou o C.C. Altair Cabral e hoje eu tenho uma dica muito especial para dar para vocês. Então confere aí. Então para você que é iniciante no Morgan Chiu Jitsu ou está estudando agora, tentando memorizar o nome dos golpes, está tendo dificuldade, afinal são 150 golpes, todos com nome em japonês e às vezes fica muito difícil de você assimilar tudo isso de primeira. É uma dica bem simples, mas que vai ajudar bastante vocês na hora de identificar o nome dos golpes. A primeira coisa que eu quero dizer é que você deve aprender o nome dos golpes e não somente decorar. Às vezes você vai lá, decora para o exame de faixa, passou o exame, você já esqueceu e aí chega no próximo exame, você já tem que relembrar e aí às vezes a pessoa acaba chegando na faixa marrom e quando tem que fazer o exame para pegar a preta, vai ter que reaprender tudo de novo e aí você cria uma dificuldade. Então se você começar agora desde cedo, começar desde cedo já estudando, vai ser bem mais fácil na hora que você for fazer o seu exame de faixa preta, certo? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, a gente vai dividir. Eu vou ensinar seis palavras e se vocês aprenderem essas seis palavras, vocês já vão começar a identificar, ter facilidade para identificar esses golpes. A gente vai dividir essas palavras em dois grupos, certo? O primeiro grupo é relativo à altura do golpe. Então vamos lá, como vocês estão vendo aí no quadro, a gente dividiu em três partes. A parte da cabeça, a parte ali do tronco e membros superiores e a parte ali dos membros inferiores, certo? A gente vai ter as três alturas, alto, médio e baixo. Para alto, a gente vai utilizar sempre a nomenclatura jodan. Para o médio vai ser chudan e para o baixo vai ser gedan. Então se vocês aprenderem isso, vocês já vão começar a assimilar muita coisa. Então toda vez que você vê lá o nome de um golpe que tiver jodan, vai ser um golpe alto. Toda vez que você vê chudan, vai ser um golpe médio. E toda vez que você vê a palavra gedan, você já vai saber que é um golpe baixo, na região baixa do corpo. O segundo grupo é relativo à natureza do golpe. Ou seja, que tipo de golpe? Qual é o tipo de golpe que a gente está aplicando? Se for soco, vai ser zuki. Se for defesa, vai ser uke. E se for chute, vai ser geri. Então, zuki para soco, uke para defesa e geri para chute. Então galera, se vocês aprenderem essas seis palavras, eu garanto a vocês que você vai ampliar a sua visão quanto aos golpes. Você vai começar a identificar os golpes de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida. Vamos a alguns exemplos agora para vocês verem como é simples de a gente começar a identificar os golpes. No exemplo aí que a gente tem, jodan zuki. Então a gente já sabe que tudo que tem zuki é soco. Então eu já sei que é um soco. E a gente vai para a altura lá, jodan, que é alto. Então a gente já sabe que jodan zuki é soco alto. No outro caso aqui, no segundo exemplo, a gente tem tchudan zuki. Sabe que zuki é soco. E tchudan, a gente lembra que é médio. Então tchudan zuki vai ser um soco médio. Beleza? Então vamos para esse terceiro exemplo aí. Ah, você sei. Tá lá, jodan, a guê o quê? Bom, agora complicou, não é? Eu não sei o que é a guê. E aí, como é que eu vou fazer? Bem, mesmo não sabendo o que é o a guê, que eu deixei ali embaixo ali no quadro, que significa também defesa ascendente, né? A guê o quê? Defesa ascendente. O a guê significa cima. E a guê o quê? Defesa ascendente. Mesmo eu sem saber essa palavra, mesmo eu ignorando ela, desconhecendo, eu já sei o que é jodan e já sei o que é o quê. Então, se eu sei o que é o quê, que é defesa, e jodan que é alto, eu sei que é uma defesa alta. Então, dependendo do grupo de golpes, dependendo do grupo de golpes que você está trabalhando, você vai conseguir identificar, né? No caso, eu estou treinando para a faixa branca, para pegar a faixa amarela. Então, eu já sei que a única defesa alta que tem ali no quihon é a jodan, que é o quê? Que é a defesa ascendente, né? Protegendo o rosto e a cabeça. Aí, vamos para o próximo exemplo. Guedan-gueri, né? Gueri, a gente já sabe o que é chute. E guedan, a gente sabe o que é baixo. Vamos para o último exemplo agora. Jodan-mauashi-gueri. Para você ser jodan-mauashi-gueri. Bem, mauashi, eu desconheço essa palavra mauashi, né? Mas eu sei o que é gueri e eu sei o que é jodan. Gueri é chute e jodan é alto. Então, eu sei que é um chute alto. Mauashi, como está ali no quadro, significa circular ou semicírculo. Nós, que somos do Mokan-shu-jitsu, já conhecemos mauashi-gueri. Você fala, pô, se eu conheço mauashi-gueri, mas jodan-mauashi-gueri? É, esse é apenas um exemplo. Se eu dissesse que é um chudan-mauashi-gueri, como seria esse mauashi-gueri? Seria na região do tronco, não é isso? A gente usa só o termo mauashi-gueri para a gente saber que é um chute circular. No caso aí, jodan-mauashi-gueri, vai ficar com o chute circular alto. Se fosse tchudan-mauashi-gueri, chute circular médio. Se fosse gedan-mauashi-gueri, chute circular baixo. Mas no caso do Mokan-shu-jitsu, a gente usa só mauashi-gueri para o chute alto e gedan-gueri para o chute baixo. Beleza, pessoal? Esses são os dois grupos, essas são as seis palavras. Eu garanto que se vocês estudarem e aprenderem essas seis palavras, vocês vão começar a identificar o nome dos golpes com mais facilidades. Claro que tem... a gente falou só sobre o Kihon e teve uma pequena visão do que é o Kihon. Tem também a questão dos golpes desequilibrantes, os golpes de chão. Quanto mais palavras você aprender do glossário do nome dos golpes, vai ser mais fácil para você. Por exemplo, se você souber o que é Achi, se você souber o que é T, o que é Gatame e por aí vai. Mas antes de encerrar esse vídeo, que no próximo vídeo a gente pode continuar falando mais dos outros golpes. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero só apenas lapidar mais uma parte. Que é sobre os Ukemis, né? Qualquer iniciante hoje no movimento Jiu-Jitsu já sabe o que são os Ukemis, que são as técnicas de rolamentos. E os Ukemis também servem para nos guiar quanto à direção do golpe. A direção do movimento, a direção do golpe. Por exemplo, aí você vê no quadro aí os Ukemis, que são as técnicas de rolamentos. A gente tem o rolamento frontal, que é Mai Ukemi. Temos aí a técnica de queda lateral, que é o Yoku Ukemi. E temos a técnica de quedas para trás, que é o Shiro Ukemi. Então, o Mai a gente vai usar para tudo que for frontal. Yoku para tudo que for lateral. E o Shiro para tudo que vem de trás, ou seja, saindo das costas. Vamos ver nos exemplos. Esses termos, essas termologias são muito usadas no chute. Vamos dar uma olhadinha no próximo exemplo. São os chutes aí, como você vê. Mai Geri, que é chute frontal. E Yoku Geri, que é chute lateral. O Shiro Geri, que é o chute de costas, saindo por trás. E aí o Maoshi Geri, que é o chute circular. Beleza? Bem galera, essa foi a dica que eu tenho hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso ajude a vocês a estudar. Esse material aí. Quem quiser saber mais, acompanhe os próximos vídeos. Tá certo? E compartilha com alguém que você acha que isso pode ser útil para ele. Tá bom? Então galera, é isso. Se você gostou, dá um curtir aí. Se inscreva no canal para os próximos vídeos. E eu sou o Cicielo Taí. E até a próxima. Pus. Amém.